O candidato à Prefeitura de Tubarão, Carlos Stip, chegou ao Colégio Eleitoral São José por volta das 9h40 da manhã. Ele veio acompanhado do candidato a vice-prefeito e também dos demais integrantes da comitiva do partido. Nossa equipe conversou com ele e perguntou sobre a expectativa para esse dia de eleições. Confira. Um dia calmo, um dia tranquilo, como todas as eleições em Tubarão ocorrem com bastante normalidade, com bastante tranquilidade. Você passa pelos colégios eleitorais e vê a cidadania vivida e é a minha expectativa para o dia de hoje também. Nós, sem sobressalto, sem tumulto, aquele que vencer há de comemorar e esperar que faça um bom trabalho para a cidade de Tubarão. E espero que a melhor solução seja ainda no 45. Depois de acompanhar o voto do candidato à Prefeitura, Carlos Stip, nossa equipe também acompanhou o voto do candidato à vice, Dr. Jean. E ele também falou sobre a expectativa para esse dia. Confira. A eleição, primeiro, na campanha, foi uma campanha muito bonita, um trabalho muito bonito. Eu costumo dizer que a gente conhece a estrutura física no município, mas a gente começa a conhecer mais a população numa campanha. Então, agradecer aos abraços, ao apoio da população, que foi muito importante. Ainda estou vereador, pretendo acabar o meu trabalho até dezembro. E com confiança, confiança hoje na urna que vai dar certo. A gente, eu e o Carlos, nós não temos um projeto pessoal. A gente sempre falava, a gente tem um projeto por Tubarão. E essa união entre a experiência e o que é realmente novo na política, vem de encontro o que é melhor para a nossa população. O que a gente acredita que é melhor para a nossa população. O candidato Carlos Stip disse que vai acompanhar a apuração e o resultado em casa com a família. A gente segue trazendo todas as informações para você aí de casa. A hora do voto, eleições 2024. Kawana Mulinari, para a UNITV. Kawana Mulinari.